Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E nós começamos com estilo próprio E hoje a nossa candidata é a Tati E eu tenho certeza que vocês vão amar O meu look de hoje é da Antonieta Casual Calça, camisa, a bolsa é do Pedro Toigo Olha que bolsa linda, gente Ela é toda estilosa, toda estruturadinha E o óculos é da fábrica dos óculos Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando